Nesse vídeo eu trago aqui quatro celtas que estão disponíveis para venda, quatro celtinhas top que estão disponíveis no mercado. Olha, vamos começar aqui por esse Corsa da cor linda, a cor azul, uma cor top, 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 muito linda essa cor, por sinal esse celta é um celta muito difícil de ver nessa cor, tá? Olha, o vendedor desse celta, ele fala que o veículo está tudo ok, versão de documento, banco de couro, rodas 14, tá? E aí os quatro pneus estão novos, o carro está todo alinhado, tá? Está tudo ok, pronto para transferir, o carro está tudo ok, prontinho para transferir. Olha, e o câmbio desse celta é automático, tá? E o vendedor desse veículo está pedindo R$ 7.800,00 nele. Esse veículo está localizado na cidade de Guanambi, Bahia, e o link para esse veículo vai estar na descrição desse vídeo. Agora olha para você ver esse segundo celta aqui na cor vermelha, ano 2003. É um celta aí que você vê a aparência dele, é um celta que está top, top, top também, está muito conservado, pinhoso conservado, rodas conservadas, pintura também conservada. O vendedor desse veículo, ele fala que os vidros aí são elétricos e motor e caixa bons, motor e a caixa desse veículo está top, tá? O celta aí é 1.0. O vendedor desse veículo está pedindo R$ 12.500,00 nele. Mas aí você pode fazer sua proposta, porque o link do veículo vai estar na descrição desse vídeo. E esse celta está localizado na cidade de Montes Claro, Minas Gerais. Agora olha para você ver esse celta aqui, ó, 2002. Celta 2002 que tem aí sons nas portas, está muito conservado na cor branca. O celta está muito top, está top, top, top. E é um carro aí rebaixado, tá? O vendedor desse veículo, ele fala, tá? O veículo está aí com 24 mil quilômetros rodados, KMs rodados, tá? É suspensão a ar, ele tem suspensão a ar. E aí tem esses sons aí também nas portas, tá? E o veículo, em questão de documento, também está tudo em dias. E o vendedor desse veículo está pedindo R$ 13.000,00 nele. O link para esse veículo vai estar na descrição desse vídeo. Esse veículo está localizado na cidade de Planaltina, Goiás. Planaltina, Goiás. Olha, agora estou aqui com outro celta aqui da cor branca, ano 2002. Esse celta, você vê, tem algumas marcas de uso, tá? Tem umas marcas de uso, porque o carro aí, ele é de 2002, né? Então o celta não está tão conservado na aparência. Mas é um celta aí da cor branca, é um celta que está com as rodas top, é um celta aí que vale muito a pena pelo preço, certo? O vendedor desse veículo, ele fala de documento, está tudo em dias, está tudo ok. Recibo está no nome dele, tá? E ele fala aqui que o carro vai precisar dar uma munição na suspensão. Também precisa dar uma arrumada na elétrica, tá? E uma arrumada nas portas, beleza? Porque aí há marcas de uso. Ele também fala que o motor está tudo ok, tá? O motor está ótimo e é muito econômico. Então é isso aí, esses são os detalhes de uso do veículo. O vendedor está pedindo 7.500 reais nele, tá? E esse veículo está localizado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. O link para esse veículo vai estar na descrição aí desse vídeo. Então é isso aí, esses foram quatro celtinhas aí que estão disponíveis aí para venda no mercado. Não esqueça de se inscrever, você ainda que não é inscrito do canal, porque eu vou estar trazendo mais vídeos como esse nos próximos dias.